Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos de volta, é Cartel Tycoon aqui no canal do Ark, é mais que apresentar vocês comigo E galera, nós vamos começar uma nova série e agora no modo sandbox, como eu prometi no final, da última série de Cartel Tycoon que aconteceu, né, que terminou na semana passada Então, vamos uma nova jogatina aqui, nós vamos jogar no mundo aberto, uou, dá pra personalizar o cartel, gostei, tem o nome do cartel Galera, o que a gente coloca no nome do cartel? Pra quem não sabe, eu estou ao vivo, tá galera, estou ao vivo aqui na plataforma roxa Se você quiser me acompanhar na plataforma roxa, o link tá na descrição, eu faço lives nas 19h, nas sextas e sábados, a partir das 19h E geralmente eu faço lives esporádicos nos demais dias também, demais horários, e eu aviso tudo lá no Discord, então participou do Discord também, o link tá todo na descrição, tá bom? Então, o orégano para o save da Itália no Roy, vou deixar vocês dizerem o nome do negócio, hein Aqui tem uns símbolos, né, gostei dos símbolos, vamos usar um monte legal Gostei desse aqui, hein, gostei desse aí Jesus Garza, o Dragun, a habilidade dele é mover, entregar, demolir propriedade e assassinar Ele pode roubar, acessa a plantação 1, ok, plantação é bom E produtor de ópio reduz 50% o intervalo de produção de ópio em uma área Uau, ele tem 1 de poder só Mas tá ok, hein, é um bom subtenente Será que daria pra alterar? O que que dá pra alterar? Ah, produtor de ópio poderia colocar 2 de poder Gotcha Acessa a plantação 1, a fazenda 2 Acho que fazenda 2 é o melhor do que plantação 1, certo? Não me lembro qual que é melhor, mas eu acho que fazenda 2 é a melhor Ah, talvez... 50% de produção de ópio é muito OP Aqui você pega mais poder, isso aqui dá sequestro Não, eu não quero sequestro, um roubo Roubo é meio inútil, mas tudo bem Assassinato, tá ok O que é esse cara aqui? Esse aqui é o Félix, Félix Vigo Diminui 50% o intervalo de lavagem de dinheiro É bom, é bom, ok Vale produção de cannabis em uma área Isso aqui é bom também Desbloqueio oficina 2 Assalto a banco e obtenho dinheiro sujo Coordenador, desbloqueio habilidade e atacar ou defender todas as propriedades no alcance Interessante Esse cara aqui também é bem forte, né? 100 de poder Se eu pegasse isso, ao invés da produção de ópio E pegasse fazenda Você conhece, é meio inútil, mas você teria 3 de poder Eu vou pegar esse cara aqui porque ele fica com 6 de poder Basicamente isso Tá? E poder no início faz uma enorme diferença 25% de redução de cannabis é muito forte Desbloqueio oficina Oficina 2 é ok Beleza Vamos usar o Félix Dá pra alterar o nome dele? Não, né? Não por aqui Ok Isso aqui vai ser o símbolo Tem saca Tem saca, na verdade Consigo mudar o lugar? Aqui é fato, isso é bom, hein? Aqui tem um porto Aqui tem um porto Pista de pouso Aqui não tem nada Pista de pouso Nada Porto Poço de fronteira Poço de fronteira Tá Vamos nesse lugar aqui Em Foscane Porque é normal O solo é bom pra coca Tem pista de pouso lá Não tem um lugar que tem cannabis Isso aqui tem cannabis Ópio Ópio é interessante Mas aqui não posso exportar Poço de fronteira não é legal Eu não quero jogar com porto Pista de pouso Coloca vegetais Porto Cannabis e vegetais Isso aqui é interessante Mas é porto Tá A gente vai jogar aqui mesmo Pista de porto E vai ter coca E etc É aqui Let's go Então aqui que vai ser o lugar E vamos iniciar Certo? Aliás Não Deixa eu escolher o nome aqui Do nosso cartel galera Ok galera O nome do nosso cartel Vai ser Los Corre Gritando Muito bom Vamos iniciar Deixa eu fazer o save No segundo save aqui É isso aí Let's go Tranquilo galera Vamos começar aqui Eu infelizmente Não tenho boas zonas Para plantar Para as fazendas Mas a gente vai ter que lidar Com isso de alguma forma Vamos abrir uma Estradinha aqui Tá Para a gente Começar o cartel Nessa região aqui Mais ou menos Beleza Até aqui está ótimo E daí eu vou colocar Algumas fazendas Nesse lugar Eu apertei um botão Sem querer Deixa eu girar aqui um pouquinho Eu só tenho dinheiro limpo De alguma forma Vamos plantar Colocar aqui mais para baixo Na verdade Eu vou colocar o armazém Mais para cima Acho que isso faz mais sentido Então uma Duas Três fazendas aqui Beleza Deixa eu passar Uma estrada Nessa direção E daí conectar esses caras Conecta aqui Conecta aqui E conecta aqui E eu quero colocar Um armazém Comunicação Armazém Mais ou menos Nessa direção Beleza E daí eu conecto ele aqui também Conectado com sucesso Beleza Então deixa isso aqui Acontecer Já vamos setar O que nós vamos produzir aqui Eu só tenho o ópio vegetal Mas mesmo para vegetal Não é uma boa coisa Mesmo para vegetal Não é uma boa coisa O armazém está aqui Tranquilo Eu vou colocar o destino de entrega Vai ser aqui Beleza Entrega lá Por enquanto a gente está usando Tudo o dinheiro limpo E você pode mover para cá Por favor Você tem acesso ao sino Isso é bom Eu preciso de acesso ao sino 1 Para pegar o sino 2 Certo? Exato Então eventualmente Nós vamos querer Colocar a nossa pesquisa Cadê? Hum Ópio Não tem Cannabis Não tem Isso aqui Ah Então tem zona de coca Para cá Beleza Não tem Não tem Ácido também Aparentemente eu tenho para cá Sei lá A gente vai ter que habilitar as cocas Para conseguir produzir ali Essa é a verdade Beleza Ah Outra coisa que eu queria olhar É exatamente as tecnologias A gente precisa colocar A central de tecnologia aqui né Ah Acho que é especial Depósito regional Centro de pesquisa Centro de pesquisa que a gente vai precisar Permite ser sites Etc 18 mil Eventualmente a gente quer construir Primeiro Mantém a cidade Seu ponto Ó o God Eu preciso de um tenente É verdade Não precisa recrutar um tenente Se tiver algum gratuito Eu quero ele Esse aqui é grátis Esse aqui é grátis Beleza Vou recrutar algum grátis Aqui você tem um de poder Você também Não faz diferença então Ah Esse cara aqui tem um monte de eficiência Interessante Você tem Eficiência Um pouquinho mais de poder Mais dois caminhões Vamos recrutar esse cara Gosta do fato dos caminhões aqui Beleza Recrutado com sucesso Ah E esse cara Eu vou mover ele pra cá Pra gente Ah Manter o controle Tá Isso vai ser bem importante Tinha esquecido desse pequeno detalhe Que a gente tem que manter o controle Ah Esse cara Tá me atacando onde? Será que ele tá atacando aqui? Exatamente Exatamente Tá vindo atacar aqui Então você Por favor move pra cá Pra gente defender Nosso Nosso porto aqui Eu esqueci de colocar alguém lá Então por isso que aquilo lá foi tomado Basicamente foi isso que aconteceu 8 contra 8 That's not good Deixa eu recrutar o outro cara aqui Cadê? Vamos recrutar o outro cara Que também é gratuito Ele tem um de poder Já ajuda Ah Quero contratar Sim Beleza Ah Vou sempre por favor Move pra cá Pra gente ganhar aquilo ali Só vem Só vem que é nóis O armazém O negócio tá lá na pista de pouso Mas ela tá desativada por enquanto Os ópios estão sendo Ah Entregues aqui Por enquanto isso tá tranquilo Tem uns 6 ópios aqui É Eu vou ter que colocar mais produção aqui Não vai ter jeito galera Eventualmente a gente vai Transformar isso aqui em coca Mas Por enquanto não tá rolando Deixa eu olhar uma coisa Você pega até aqui né Deixa eu passar outra estrada Nessa direção Aliás Deixa eu fazer as fazendas Virada pra baixo As duas fazendas aqui Eu acho que tá ok Deixa eu passar a estrada E conectar essas coisas Oh caramba Vou conectar isso aqui E você também Vamos conectar aqui Porque Daí o caminhão daqui Ele sai desse lá Esses caminhões que saem daqui Eles podem entregar pra esse cara Tranquilo Então e aí Só que a gente consegue ativar Consegue Ativou Beleza Você pode mover Pra cá eu acho Você evoluiu Não né Acho que não É não mesmo Beleza O Félix Eu acho que ele tem mais coisas Certo Mais 6 de poder E tal Deixa eu ver o perfil Cannabis Oficina E coordenador Desbloqueabilidade Eu quero defender As propriedades Não alcançam Não adianta Tá Então Você vem pra cá Eu sempre gosto De deixar alguém no armazém A gente começou a sair Pra entregar lá Olha só galera Começou a sair Pra entregar Tá vendo Então a gente vai começar Começar A fazer dinheiro Isso é a grande verdade Isso aqui tá mantendo No controle Tranquilo Isso aqui Nós vamos ter que Colocar um destino Que vai ser você Pra pegar o dinheiro lá Tranquilo também Pista de pouso Já tá colocado Esse lugar aqui Eu preciso ir lá Conversar com ela Pra eu controlar Essa região Provavelmente Vamos conversar com ela Olha o que que rola Hum Ver se ela conversa Com a gente Tem que dominar Aquilo ali O que eu preciso fazer Remove a presença Da gangue inimiga Beleza Tem que remover A presença da gangue Aqui Qual que é o poder Desse lugar Dois Um E um Beleza Somente com esse cara Aqui eu consigo remover Então peraí Você Move pra cá E vamos pegar o Félix E ganhar aquilo ali Vamos renomear os caras O meu subchefe Vai ser o senhor Fábio Siqueira Não morra Seu Fábio Siqueira Agora hein Esse outro cara aqui Vai ser o senhor Vantelf E esse outro cara aqui Será o senhor Breno É isso Pronto Pra quem não sabe Todos são apoiadores do canal Se você deseja apoiar o canal O link tá na descrição Tá bom galera Vamos pegar aquilo ali Controlar esse lugar aqui Tentar começar o controle Você tem porto aqui De exportação Não tem Mas ele tem zonas de produção Então isso me interessa Vamos fazer isso Uau Foi rápido Beleza Controlo lá Move pra cá Só vai Um 6 agora de ataque Por algum motivo Que é isso Produção de vegetal Não Café Tempero Galinha Cannabis Qual que é o bom layout daqui O que que produz bem Ópio É naquele lugar ali que ele tá Na verdade não produz nada Nem você Nem você e nem você Tão lugares decentes pra produção Então tanto faz Você pode produzir Você pode produzir Ah produz ópio aí também Vai Muito faz Ok Vou tirar esse layout aqui Galera tá exportando Tem mais alguma coisa ali Foi fazer mais uma grana Produção aqui é muito ruim Tipo é muito ruim mesmo Vamos pegar isso aqui Pode você só vender vegetais? Não Não dá Não dá pra só vender vegetais Isso é um armazém né Vamos ligar isso aqui Vamos colocar como destino Coisa aqui Vamos eliminar a presença da gangue aqui Tá tranquilo Ah O problema é que eu vou ter que ter um tenente aqui O todo momento né Pra controlar aquilo ali Isso já vai ter que acontecer Começando a fazer uma grana Nós ainda não temos nenhuma construção pra fazer lavagem né Importante O que tá rolando aqui O cuidado do armazém é minha Vamos Habilitar isso aqui Produzindo ópio Tá tranquilo Tá de cá Você também tá produzindo ópio né Beleza Ok Ah Só pra lembrar Isso aqui é bom pra produzir o que mesmo Acho que era Esqueci A cannabis né Eu acho Ah Esse cara aqui tá de boa Vamos pra cá E agora Ué Falta um lugar Onde Onde Aqui Ah Falta aqui Ok Mais um ponto Vamos pra lá Consegue O que é isso aqui Suporte a secagem Ah Não Então Aqui de fato Vale a pena produzir cannabis Você não produz cannabis né Ok Sei lá Tanto faz Esse suporte a secagem aqui Eu vou desativar ele Não vou deixar ele ativo então não Porque por enquanto eu não vou usar Apesar dele ter um pouquinho de cannabis Esses caras devem tá entregando pra cá É isso que tá acontecendo Mas o que eu vou destruir O que eu vou destruir galera Ah 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 Deixar desativado mesmo É que você é produtor né Pior que você é produtor Só que isso aqui não me ajuda Se eu posso colocar destino Não posso Ok Whatever Só vai Tem que comprar What Comprar o que Ah Dá pra eu comprar Sério Que coisa Isso aqui tá parado Não tá produzindo nada Tá de boa Ok Eu não vou ativar aquilo ali não Por enquanto tá tranquilo ali A gente já tá começando a fazer um dinheiro sujo Eu preciso ativar algumas construções galera Eu realmente preciso tá Vamos Eu preciso de um lugar pra fazer lavagem de dinheiro Mas que não seja muito caro de manutenção Isso aqui por exemplo é 1300 de manutenção 1500 900 um pouco mais barato Mas ainda caro Isso aqui eu só lavo 600 por dia Parte de diversão é 400 Uma boa lavagem Boa lavagem O sede lealdário durante ação média Ok Igreja 200 Lava bastante 7 dias 7 dias 9 dias 5 4 dias Lava bastante Mas é meio caro Preto de táxi 300 1800 Armazena 30 mil Uau Você armazena quanto? 30 mil também E o cassino Galera O que a gente constrói hein? Acho que eu vou construir um parque de diversão Acho que tá valendo a pena Galeria talvez? Galeria parece interessante Mas eu acho que o parque de diversão É a melhor opção aqui no momento Vamos construir E eu também vou precisar do laboratório Aliás Perdão Do centro de pesquisa Também constrói Pronto E por enquanto é isso Depósito geral não preciso não A última construção ali A gente vai pensar no que fazer ainda Tá Gastei bastante dinheiro Tá Acho que a joalheria ainda não vale a pena Eu não tô ganhando tanto dinheiro assim Tem que ser alguma coisa com a manutenção melhor Menor Eu tava pensando inclusive Em construir um Um táxi Talvez o táxi Tivesse sido melhor Uma melhor opção Ok O negócio ali tá acontecendo O que você quer agora? 10k de dinheiro 10k de dinheiro 10k de dinheiro é possível 10k de dinheiro é possível Deixa eu ver se tem outro tenente aqui Que apareceu Que seja barato 170, 170 Não Eu não quero Pagar manutenção Já pago muita manutenção Não tá rolando Deixa eu ver aqui Não É em você mesmo A gente tá armazenando alguma grana Aqui Mas não tem muito Tem 8k em algum lugar Parte de diversão Já tá fazendo o serviço dele Beleza Tá armazenando ali E já fazendo a lavagem 3 dias Sai 2.800 Beleza O centro de pesquisa Aqui tá fazendo Tá Eu preciso Quer investigação Em 4 dias Já? Why? Por que que eu já chamei Tanto a A coisa dos caras Assim? Oh god Tá Pior que eles estão Vindo Eles continuam vindo Deixa eu tirar Isso aqui Em um dia e pouco Vai chegar o avião Daí ele voa de novo Tranquilo Deixa a investigação acontecer Enquanto isso Você Tá? Eu vou precisar de você Vem pra cá A gente tem que pegar a grana E levar lá pro Pro outro lado Pra controlar a outra cidade Essa é a verdade Esse lugar aqui vai me produzir Muito mais coisas Beleza Eu quero que você Entregue Grana Aqui Aqui Deixa eu precisar Eu vou fazer isso Eu não sei como que eu tenho Tanto dinheiro assim Onde tá esse dinheiro? Como que eu tenho 8 mil? Tá aqui? Não Aqui tem pouco dinheiro Dinheiro sujo Inclusive Ah Você pausa Esse dinheiro aqui Ah Já foi buscado Ah Por que você tá trazendo aqui ainda? Oh God Eu esqueci de parar esse cara Tá Então peraí Vamos deixar ativo Mais um dia e 11 horas O avião pousa Então por enquanto tá de boa O problema vai ser o dinheiro, né? O problema aqui vai ser o dinheiro, galera Ok, o avião pousou Foi embora Ah Não, tem dois dias restantes Tá de boa Aqui a gente pode travar E daqui a pouco Vê um caminhãozinho Buscar o dinheiro aqui Já foi Beleza Tranquilo Ah Você Talvez eu devesse Se dar uma pausada Aqui Aumenta a lealdade A lealdade Será que ajuda nisso aqui? Ou nisso aqui? Na verdade é nisso aqui, né? Vou comprar produtos Recursos no larejo Construir propriedades Aumenta a lealdade Etc Tá Vamos gastar uma grana aqui Pra tentar aumentar a lealdade Acho que tá de boa Tranquilo Deixo o negócio ativo Só que nós ainda não estamos Produzindo a quantidade De dinheiro suficiente Pra nos manter Essa é a verdade Como é que tá aqui? 10k Já entreguei 2 Tá de boa Dois dias ainda Pra investigação Vai demorar um pouquinho A gente tá fazendo um estoque Acho que a gente consegue se manter Um pouco no estoque aqui Um pouco no estoque aqui Esse lugar aqui Esse lugar aqui produz mais Do que do outro lado Isso é verdade Esse larejo aqui Por incrível que pareça Eu não Eu não gasto manutenção, né? Que coisa A gente não gasta manutenção aqui O que você reabastessa? Deixa eu entender Teoria 24 no estoque ali Certo? Não, você só busca daqui O vilarejo não faz nada Didn't get it Não sei exatamente Pra que que serve o vilarejo Ahn 8 horas de investigação Vamos esperar a investigação acontecer Daí a gente reativa tudo Beleza A investigação aconteceu A investigação foi interrompida De boa Vamos ativar de novo Vamos colocar Como destino Os lugares aqui Ahn Ops Não sei De cá Pronto O negócio tá funcionando de novo Deixa o aviãozinho pousar agora, né galera? Vamos fazer grana de novo Galera, é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio, tá? Por enquanto aqui eu acho que nosso início foi bom Eu só preciso tomar cuidado com o aumento do terror aqui Isso aqui vai ser complicado Ahn Eu acho que meu terror aumentou dessa forma Porque eu ataquei o lugar vizinho, tá? Por isso que aumentou desse tanto Mas vamos dar aquela pausa aqui Eu vou continuar no próximo episódio Se você gostou deixa aquele like Deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios Vai ser um prazer ter mais episódios desse maravilhoso jogo aqui Aquele abraço no ar e até mais Tchau, tchau